Olha, uma pessoa tem uma dívida no valor de R$ 2.000, sublinha. Pessoa tem a dívida no valor de R$ 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu o adiamento do pagamento para daqui a três meses, correto? Considerando-se uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, qual é o valor equivalente, aproximadamente, que o gerente do banco propôs que ela pagasse? Ai, meu Deus, o problema é o quê? Juros compostos, está aí, juros compostos, maravilha? Juros compostos, está escrito ali, show? Não inventei nada, está ali. Técnica R, como é que a gente faz juros compostos? Galera, a gente ensina, técnica R, a nossa maneira onde você aprende a resolver, como é que eu chego no juros compostos aqui, galera. Juros compostos aqui, toda questão de juros compostos, no método MPP, ou a gente usa o arrasta ou usa a fórmula, não tem jeito. Matemática financeira, você tem que saber. O arrasta ou a fórmula. Aí você vai perguntar, Renato, vamos lá, vamos separar aqui os elementos. A pessoa tem a dívida de R$ 2.000, então isso passa a ser o capital, R$ 2.000. Daqui a três meses, então o tempo são três meses, tá? Três meses. Taxa de 2% ao mês, né? Aí ele quer o valor equivalente que a pessoa vai pagar lá na frente, ele quer o montante. Show de bola? Galera, vamos lá. Como é que eu sei se eu uso o arrasta ou a fórmula? Ah, eu não sei nem o que é o arrasta, Renato. Fica aqui que tu vai aprender. Quando é que você usa o arrasta? Galera, você só... Anota isso, hein? Isso é muito poderoso e para essa questão você vai ganhar muito tempo. Você só usa o arrasta quando a questão pedir o montante e o tempo for pequeno. Anota isso. Você só usa o arrasta quando a questão pedir o montante e o tempo for pequeno. Você só usa o arrasta quando a questão pedir o montante e o tempo for pequeno. Nesse caso, a questão pediu o montante e o tempo é pequeno. Renato, como é que eu sei que o tempo é pequeno? Três meses é o máximo. Acabou. Um mês não vai ser. Então, dois ou três meses. Estourando quatro. Mais três meses. É o máximo. Então, aqui eu uso o arrasta. Montante e o tempo pequeno. Três. Beleza. E o que é o arrasta? O arrasta é você usar o conceito dos juros compostos. O que é o juro composto? A galera chama de juros sobre juros, né? É porque você vai sempre calculando aquele percentual em cima do valor que existe, né? Então, vamos lá. Aqui no início é dois mil. Ó, taxa de dois por cento em três meses. Para eu achar o montante, o que eu faço? Eu vou aumentar dois por cento três vezes, ó. Mais dois por cento. Depois eu venho três vezes, tá? Mais dois por cento. Isso que eu arrasto. E aqui, mais dois por cento do valor. Show de bola? Só fazer isso aqui. Show de bola? Vamos lá, galera. Ó, mais dois por cento, mais dois por cento. Galera, calcula. Quanto é dois por cento de dois mil? Já te ensinei como é que faz essa conta. Dois por cento de dois mil. Ah, se tem dois, dado é a dor, multiplicou. Se tem dois zeros, multiplica. Dois vezes vinte, quarenta. Então, aqui, aumenta quarenta. Dois mil mais quarenta é dois mil e quarenta. Show de bola. Agora, vai aumentar mais dois por cento de novo. Só que agora é dois por cento de quem, galera? Vou fazendo as suas contas aqui. Dois por cento de dois mil e quarenta. Tem dois zeros para cortar? Ah, tem. Mas esse aqui não pode, que está no meio. Tem que ser no final, né? Não tem. Então, o que você faz? Você multiplica o dois por dois mil e quarenta. E, no final, volta duas casas. Duas vezes dois mil e quarenta, família. Isso daí vai dar quanto? Quatro mil e oitenta. Agora, volta duas casas. Quarenta vírgula oito. Então, aqui, o valor passou a ser dois mil e quarenta, mais quarenta vírgula oito. Ou seja, passou a ser dois mil e oitenta vírgula oito. Show de bola? Passou a ser isso. Dois mil e oitenta vírgula oito. E agora, para chegar no final, eu vou aumentar dois por cento. Dois por cento de quem, galera? Dois por cento de dois mil e oitenta vírgula oito. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar duas vezes dois mil e oitenta vírgula oito. Fazendo essa conta, duas vezes dois mil e oitenta vírgula oito. Vamos fazer a conta aqui. Duas vezes dois mil e oitenta vírgula oito. Vai dar quatro mil e cento e sessenta e um vírgula seis. E agora, eu volto duas casas. Uma, duas. Isso daí vai dar mais quarenta e um vírgula sessenta e um. Vou botar arredondada logo. Quarenta e um vírgula sessenta e um. Agora, como é que eu chego lá? Dois mil e oitenta vírgula oito. Dois mil e oitenta vírgula oito. Mais quarenta e um vírgula sessenta e um. Isso daí vai dar dois mil. Isso daí vai dar, vou fazer a conta aqui. Dois mil cento e vinte e dois e quarenta e um. Dois mil cento e vinte e dois e quarenta e um. E aí, como ele falou de aproximado, qual o valor mais próximo disso? Letra E. Dois mil cento e vinte e dois e quarenta e dois, gabarito letra E. Se você quer continuar com a gente, galera, esse é o curso que vai fazer você detonar a matemática da Caixa Econômica. Porque no nosso curso para Caixa Econômica, você vai ter, como eu falei, um módulo de matemática básica, todo o passo a passo com o método MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Melhor ainda. Tu vai aprender o zero com a gente. Ah, mas eu tenho, não tive base. Melhor ainda. A gente vai te dar. Ah, mas eu tenho bloqueio. Você acha que tem bloqueio. Olha o quanto você aprendeu nessa aula. Depois disso, você vai ter um módulo de matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica. Todo o passo a passo detalhado com o marcão detonando. E esse é o nosso curso dobradinha. Módulo de português com o professor Arnaldo Paula. Passo a passo do zero até o mais avançado. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte e tira dúvida da aula e das questões. Abaixo de cada aula, tu não vai estar sozinho. Chega de comprar o curso que tu fala lá, a vitalícia, o curso daquilo, o curso daquilo, a vida inteira. Só que você não tem suporte. Quando tem dúvida, tu recorre a quem? Vai pedir a Deus, né? Ele vai te atender. Mas, de repente, não vai te ajudar tanto. Por quê? Ele quer que você faça a sua parte, né? Bônus 1. Bônus 1. Olha, a gente preparou os quatro bônus. O bônus 1, galera. Bônus 1. É um curso de probabilidade estatística para quem vai fazer técnico bancário novo. Você vai ter esse. Porque esse curso aqui te prepara para os dois cargos. E conhecimento específico técnico bancário. Sexto e seis granjinhos. Sabe o que é Sexto e seis granjinhos? Curso de exercícios de matemática da Sexto e Granjinhos. Além de todo o conteúdo, com exercício, você vai ter um curso de exercício. Sexto e seis granjinhos de português. Está até errado. Depois eu vou passar para a equipe trocar. Fiquei o COS. Tá? Ó. Sexto e seis granjinhos de português. Todo passo a passo. E bônus 4. Cronograma. Você vai ter. Você vai saber exatamente o que você deve estudar dia após dia. É uma rota de estudos. É um cronograma de estudos. Uma rota de estudos para você sair do zero e estar pronto para gabaritar a prova da caixa. Beleza? Ah, Renato. Mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo. É investimento. Primeiro salário que cair na tua conta, você já vai ter o teu retorno. E o retorno vai ser para a vida teuda. Imagina, o primeiro salário que você já tem retorno. Imagina com três salários. Imagina a vida inteira. Correto? Basta você somar todos esses valores aqui. Se você somar e comprar tudo separado, seu investimento seria de R$ 1.736. Mas calma, Calabreso. Brincadeiras à parte. Eu vou te dar um desconto. Hoje, o nosso custo está de R$ 1.736 por apenas 12 vezes de R$ 40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Pode parcelar em menos vezes. E se você pagar à vista, tem mais um desconto. À vista é R$ 397. À vista é R$ 397. À vista no cartão e no Pix. À vista no cartão e no Pix. Show o boleto também. Cartão, Pix e boleto. Mas vamos ser sinceros. Se você tem Pix, paga no Pix. Por quê? O Pix aprova na hora e você já começa a estudar. O boleto tem que esperar o seu pagamento. Aí, umas três dias para... Vai no Pix. Beleza? O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. E a Sueli está colocando aí no chat para você vir estudar com a gente. Renato, o edital vai sair amanhã. Se mudar alguma coisa no conteúdo de matemática português, a gente vai mudar sem custo algum para quem é aluno e está com curso ativo. Para todos os alunos com curso ativo, nós vamos mudar sem custo algum. Vamos adaptar a rota de estudos. Vai ser tudo certinho para você. Show de bola? Mete bronco. O link está aí. Eu te vejo lá nas aulas do curso da Caixa Econômica. Maravilha? Ó, já começa, cara. Matemática é o grande diferencial dessa prova. Ah, e conhecimentos bancários. Beleza, mas todo mundo vai ter um amiguinho do lado. Está estudando conhecimento bancário e não está estudando matemática. Fala sério. Não é verdade? Quem vai te deixar de fora? Matemática e português. Não tem jeito, porque a galera não vai estudar, vai achar que vai dar para fazer. Vamos ser sinceros. Se você nunca viu, você vai conseguir resolver essas questões aqui? Olha o tempo que você economizou com essa dica que eu te dei na primeira questão de juros simples. Olha o tempo que você economiza sem fórmula, arrastando. Olha o tempo que você economiza entendendo toda a dinâmica do juro composto. Olha o tempo que você economiza na tabela saque, fazendo passo a passo. Então é isso. Está aí para você. A oportunidade está aí. Corre, porque amanhã pode estar outro valor esse curso, está legal? Porque já está com esse descontão. Pode mudar o valor. Então não perde tempo. Está aí. Valeu, família. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que tenha curtido e aprendido essa aula. Já deixa o teu like aí. Tamo junto. Para cima dele, sem deixar o inimigo agir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.